Bom, a pergunta é, o que me deixa de mau humor? E eu tava respondendo o seguinte, que eu nasci com o chip da alegria. Quando eu acordo, já falei, meu Deus, eu acordei. Olha que loucura. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, parece que eu tô indo pra Disney, sabe? Alegre, animada. Aliás, eu não sei nunca onde eu vou com essa animação toda, porque eu sou muito animada. E eu achei que, assim, com a maturidade, com a idade, isso fosse acalmando. Mas não, eu tenho uma animação de 13 anos de idade, acho que eu fiquei na adolescência. Por que eu fico pensando o seguinte, a gente é muito pretencioso, a gente acha que vai acordar no dia seguinte. Não necessariamente a gente vai acordar. Então, atenção, galera, porque a gente tem que estar sempre muito animada quando a gente acorda, porque foi um ganho, foi um plus, né, que a vida nos deu, nos presenteou. Então, vamos tentar transformar a TPM, que rola, né, tem essa coisa da TPM. Mas vamos tentar transformar e deixar o dia alegre, bacana, feliz, animado, olhar no olho das pessoas, largar o celular de lado um pouquinho, olhar pra cara das pessoas, dar um abraço gostoso, dar um beijo gostoso, dar um sorriso pra um fã que vem falar do meu trabalho. Então, isso sim vale a pena. Então, acho que a coisa é reverter o que não tá legal. Tem coisas que me irritam, com toda certeza. Incompetência, quando as coisas não saem com o acabamento que eu espero, quando eu uso teatro e que as coisas são difíceis, porque lidar com pessoas é difícil, né. Mas eu acho que tudo é reversível e tudo a gente tem que lidar com muito bom humor, porque senão a vida fica muito chata. Comida sempre me deixa alto astral, porque eu amo comer. Tipo, uma leitoa por uruca me deixa muito alto astral. Eu sei que eu não posso comer sempre, mas é uma coisa que eu amo, amo. Eu não posso esconder isso de vocês. É uma música que eu tô muito apegada, assim, é uma música que o meu marido dedicou a nós dois, que se chama Solamente Tu, que é uma música de um espanhol chamado Pablo Alborán. Procura, gente, que é tipo incrível, uma declaração de amor. Eu tô agarrada nessa música. Bom, cor predileta, eu acho que é o vermelho. O vermelho é ousado, é extravagante, é sexy, é misterioso. Eu gosto dessa junção toda. Beijo pra você, Lilian, querida, do meu coração. Te amo, tá? Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.